Santa Feira eu não saio mais de casa, Santa Oriente tá lotada, rua feia de pudete Vou ajudar minha galera, cê beijinho, nem o crete, ligo aqui, olha só, cinema na manchã Deixa roda pra cacete, tiroteio, muita zão, vou entrar nessa aventura na minha televisão Muita transe e emoção, cura adrenalina, dou um gole no cd, já garro logo a minha amiga Vem aí! Segura! Tem que ser que me entrega, fico todo arrepiado, o cabelo tá em pé, coração acelerado Não se esqueça, é na pista, olha só, mas que legal se não, não se tente, duto, duta, году Cacete, amiguito na TV, um presente da manchete só pra mim e pra você Fica em direção, culto na TV, um presente da manchete só pra mim e pra você E só te crie, cê tamar, cê tamar, cê tamar, cê tamar, cê tamar, cê tamar, cê tamar Cê tamar, cê tamar, cê tamar, cê tamar, cê tamar RETIMANTE AQUI, QUALIDADE EM PRIMEIRO LUGAR.